Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal Reiki para Todos com a Adriana Macedo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já deixe aqui o seu joinha e já compartilhe esse vídeo, porque o meu bate-papo hoje vai ser com a Matilde Cortes e ela tem uma história linda para contar para vocês de transformação. A Matilde, ela foi a minha aluna do curso de Reiki, hoje também ela é terapeuta Reiki, é formada em reflexologia e a Matilde, gente, ela era do mundo corporativo, isso mesmo, da área de TI e ela fez uma migração de carreira, hoje ela é terapeuta, trabalha com as práticas integrativas, as terapias integrativas e ela abriu um espaço lá em Ortolândia para oferecer aí tanto o Reiki como a reflexo e além disso, ela também faz parte do núcleo, que é o núcleo Viva Mais, lá da Prefeitura de Ortolândia, que oferece aí as práticas integrativas e ela oferece aí o Reiki. Então a Matilde vai contar para a gente essa história, como que aconteceu tudo isso na vida dela, essa mudança de carreira, sair de uma área e ir para outra e hoje também ser uma voluntária, como que foi tudo isso para ela. Então, Matilde, é com muita alegria que eu te recebo aqui no meu canal Reiki para Todos para você compartilhar um pouco da sua trajetória. Seja bem-vinda! Oi, Dri, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Dri. Fico feliz em estar aqui com vocês. você sendo a minha mestre em Reiki, uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Eu vou contar como que eu iniciei no Reiki também, que foi uma coisa assim muito espontânea, em que eu vi que era um elo de ligação não só do universo, como de Deus também, para a transformação de muitas pessoas, se Deus quiser. Vamos levar o Reiki adiante, sim. Ai, que maravilha! Estou muito feliz com a sua transformação, te acompanhei do nível 1 até o nível 3, e aí toda essa sua trajetória, hoje com o seu espaço, atendendo pessoas. Então, conta aqui para o pessoal, como que foi esse interesse, esse despertar? Essa mudança. Essa mudança. Foi muito interessante, porque, assim, o mundo corporativo, principalmente nós brasileiros, crescemos ouvindo que nós temos que formar carreira, que estudar muito, e que nos dedicarmos ao mundo corporativo. Porque o Brasil ainda precisa aprender muito sobre terapias, para crescer nesse universo e poder saber que qualquer profissão que você tenha, você pode levar o Reiki e outras terapias para o próximo, para ajudar o próximo, né? Eu gostaria muito de ter seguido a carreira da saúde. Hoje, depois que a gente estuda as terapias, a gente fica pensando nisso. Por que eu não parti para a área da saúde? Porque ler sobre a respeito do corpo humano e estudar, porque a gente precisa estudar o corpo humano também um pouco, né? É lindo. É uma perfeição. E aí eu fiz a migração num momento em que eu me senti, assim, estressada e cansada. Eu tive síndrome do pânico aí em São Paulo, morei em São Paulo 30 anos. E chegou num momento que a gente passa por algumas dificuldades do tipo, afaltos, afaltos, né? E trânsito. O mundo corporativo tem uma coisa boa, porque você ser pressionado, de certa forma, te motiva, mas também, em excesso, te deixa totalmente cansado e doente. E era uma coisa que estava me estressando. A procura, eu trabalhei muitos anos numa empresa, numa multinacional, e, assim, você se dedica demais, você se joga de corpo e alma, né? E a mais velha, eu vim a ter uma filha, que já, o equilíbrio de tudo já fica mais, né? Eu tive uma filha bem mais nova, mas eu tinha quem me ajudasse, que era a minha mãe, para ficar com ela. E quando a Sofia nasceu, tudo acumulou, porque já não tinha mais ninguém para me ajudar. Então, o esposo trabalhando o dia inteiro, eu trabalhando o dia inteiro, e você... Ah, mas aí todo mundo vai pensar, é o normal, foram as mulheres que escolheram. Sim, nós escolhemos, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, muito pequeno. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar coisas que me trouxeram liberdade. E essa liberdade, eu encontrei nas terapias. Um dia, eu fui no Sesc Bertioga, e, ao sentar no Sesc Bertioga, eu quis fazer massígio. E aí, eu conheci a reflexologia podal. Da reflexologia podal, eu pensei muito no rei, mas, assim, por pensamento meu, por lei a respeito das terapias. E o rei foi uma coisa, assim, que me encantou muito. Eu falava, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero. E um dia, sentada no sofá, o telefone começou a tocar, eu falei, ah, alguém está me mandando mensagem. Fui ver quem era. Era a Miriam Sato. A Miriam trabalhou muitos anos comigo, é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma estima, assim, muito grande. E a Miriam tem um instituto. E nesse instituto, ela falou pra mim, Matilde, eu estou com uma professora de reiki, é a Adriana Macedo, contou a história da Adriana pra mim. E eu abaixei a minha cabeça na hora. Eu estava lendo pelo WhatsApp, porque ela mandou apenas um texto e um pouco de voz no WhatsApp, a gente não estava nem se falando. Eu abaixei a cabeça e agradeci a Deus, porque era o que eu estava procurando. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava pensando aonde fazer e em quem confiar. Porque, como eu não conheci o reiki profundamente, eu ficava pensando em quem eu posso confiar. Hoje em dia, a gente sabe que na internet existem milhões de cursos e não é de qualquer pessoa que você pode fazer. Você tem que estudar pra ver se aquela pessoa realmente tem competência pra fazer aquilo, pra te passar aquilo. E aí ela conversou, explicou. E eu falei, quer saber? Tá aí. Deus me respondendo. Já me deu o reiki de presente. E comecei a fazer. Do módulo 1, ao fazer o módulo 1, já foi aquele match, como diz hoje em dia. Foi uma paixão instantânea. Então já me interessei demais, já via mudanças. E resolvi, então, mergulhar de vez até o reiki 3. Ainda não sei se eu consigo dar aula de ser uma mestre como a Adriana, mas a gente nunca pode falar nunca, né? Exato. É verdade, Mar. Porque eu, quando eu fui fazer os cursos de reiki, eu passei por um dilema. Foi em 2017, eu não conhecia nenhuma escola. Não conhecia ninguém de confiança, assim, que pudesse me indicar. E eu tive que ir pra internet. Então eu ficava orando e pedindo ali um direcionamento, né? Pra que Deus me mostrasse um lugar, que eu sentisse uma conexão. Porque a gente fica perigo, que perdido. E quando já tem alguém que fez, que passou, é muito mais fácil, né? Do que você... Com certeza. Como eu fui. Mas graças a Deus encontrei um lugar excelente, né? Tenho muito orgulho aí da minha mestre, da minha professora, que me deu toda essa base, né? E eu fui, assim, no intuito de fazer apenas o nível 3. Eu falei, eu quero ser só uma terapeuta. Fiz os três níveis, assim como você. Passou um ano e meio, dois, veio um chamado pra ir pro mestrado, né? Então é como você. Talvez nesse momento, o 3 esteja sendo o suficiente. Mas vai que amanhã ou depois você fale, ai, quer saber? Vou dar mais um passo. Vou. Nunca se sabe. A gente tem que entregar nas mãos de Deus e trabalhar. E trabalhar. Naquilo que é o nosso chamado. Trabalhar para ajudar o próximo, né? Ajudar nós mesmos também. Nós precisamos ser pessoas sãs na face da Terra. Equilibradas, né? Equilibradas. E, assim, a transformação que você teve com o reiki, né? Porque o reiki são vários níveis. No 1, a gente fala que é o despertar. Que é isso que você já trouxe. Que no 1, você já começou a sentir uma diferença. Né? Uma expansão. Aí vem o 2, vem o 3. Você sentiu assim? Muito. A diferença foi nítida. O nível 2 foi aquele momento assim. Eu preciso ajudar a cura das pessoas. Por quê? Porque eu vi isso em mim. Eu nunca fui uma pessoa extremamente ansiosa. Mas o mundo... E foi assim... O reiki, ele veio bem na pandemia. No momento em que estava todo mundo naquela ansiedade por estar fechado. E eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar. Eu não gosto de ficar presa dentro de casa. Então, ficar presa foi difícil. Então, assim... O reiki trabalhou isso em mim. A paciência. A moderação. O aprender a suportar mais o próximo. E aí eu contava as horas para chegar ao nível 3. Porque eu falei... Eu quero muito mais. Eu quero não só poder demonstrar isso para as pessoas. Mas eu quero ser realmente luz na vida das pessoas. Eu quero passar para as pessoas. Isso que eu estou aprendendo. Conseguir ajudá-las. Então, para isso eu preciso terminar o meu ciclo. Eu preciso poder falar... Eu sou uma terapia reikiana. Eu posso passar isso. Eu posso curar as pessoas também. Com a minha fé. Com a minha energia. Com os meus ensinamentos. Isso foi o nível 2. O nível 3 ele fechou com chave de ouro. Porque aí realmente... Quando a gente terminou a sintonização... Que você falou para mim assim... Agora você é luz. E você vai conseguir. Vá adiante. Quando eu terminei os 21 dias... Eu já terminei naquela explosão. Para poder fazer a iniciação. Que nós terminamos... Eu saí daí de São Paulo assim... Muito bem. Totalmente sintonizada. Totalmente preparada. Me sentindo preparada. Para levar adiante. Ai, é mágico. E eu sempre falo para as pessoas... Eu falo, gente... Vivam o nível de cada vez. Porque às vezes as pessoas tentam... Que o curso de reiki... É como um curso assim... Que a gente faz uma outra coisa. Não é o reiki que você tem que sentir. Você tem que vivenciar. Você tem que passar pelos níveis. O nível 1. O despertar. O 2. Ver a transformação na sua vida. Aí vem o 3. Que é essa realização da essência. De que você se encontra. E a partir desse momento... Que você se encontra... Você quer ser um canal também. Para ajudar o outro. Para ajudar o próximo. Exato. Para ajudar o próximo. E viver isso. A pessoa fazer o reiki 3. Fica parada. Não tem como. Porque você recebe um potencial de energia muito grande. Você tem que fazer alguma coisa. Ou um trabalho voluntário. Ou abrir um espaço. Não. E é automático assim. É automático. Porque na hora que você termina a sintonização... A primeira pessoa chega para você e fala assim... Me passa o seu nome. Olha. Eu sou terapeuta em reiki. Mas assim eu posso. Vai falando isso para todo mundo. Para todo mundo. E aí muita gente que não conhece. Muita gente que conhece... Faz para mim. Me ajuda. E os que não conhecem... Você explica um pouco mais. A pessoa acaba aceitando. E pede. Não, eu quero. Eu quero muito. Isso é mágico. E às vezes até em roda de amigos aqui em Hortolândia... Eu tenho algumas pessoas falando... Mas a Matilde... Ela pode enviar reggae para você. Você vê. A fama, né? Começa a ser... Hoje ela pode. Hoje ela pode. Ela estudou. Ela pode. Ela fala assim... Meus mais íntimos, né? Ela fala... Olha, ela pode. Ela consegue. Eu sei o quê. E é muito bom. Porque é automático. Você olha para alguém... Parece que você percebe que a pessoa precisa. E por que não oferecer? Mesmo que você não conheça. O cidadão intimamente. Ai, como eu lá no hospital... Nossa, eu comecei a tratar todo mundo. Meus colegas, pacientes, acompanhantes. Vi alguém sofrendo. Olha, todo mundo faz reiki. O que é reiki, enfermeira? Reiki é uma terapia complementar. Está no SUS. É uma terapia energética. Você só precisa me dar seus dados. Eu faço à distância. E a pessoa ficava assim. Mas aquele momento de vulnerabilidade... Ela tinha que me passar os dados. Um dia assim... Exato. Eu falava... Nossa, Adri, você acredita que eu estou mais calma? Exatamente. E aí, ela ia gostando. Muitos hoje também são reikianos. Porque sentiram, né? Essa energia. Essa energia. É lindo esse caminho. É lindo. É lindo. E eu sempre falo também, né? Eu termino quando... Então, mas você também pode fazer o curso de reiki para você. Isso. Porque quanto mais o que você falou, quanto mais gente... Melhor. Nesse planeta conseguir... Nossa, você tem mais... Nossa, a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas, óbvio, né? O mais legal é as pessoas olharem para você e falarem assim... Nossa, mas você é tão calma. Fala, não. Primeiro que eu já tenho uma voz que ela já é mais assim mesmo. É o meu tom de voz. Ela já é mais baixa. Mas assim... Não que eu não tenha uma vez na vida, outra na morte. A gente ter esse pico de ansiedade e tudo mais. Mas assim, sempre... Mas é automático. As pessoas olharem para mim e falam... Nossa, mas você é muito calma. Mas é óbvio que tem a luz do reiki nisso. É, o reiki ajuda muito, sim. Eu fico feliz. Então, aí você fez o nível 3 e você já estava com uma intenção de abrir um espaço? Como é que está para dizer? Já estava sempre à procura, né? E eu tinha uma pessoa do meu lado, que é o meu esposo, que às vezes ele acreditava e às vezes ele não acreditava. Então, uma das experiências foi ele no hospital esse ano, no qual eu fiz o reiki para ele. Num dia, no outro, ele já teve alta. E assim... Foi... Ele fez... Os médicos... Estavam sendo tratados, tomando medicamento, fez... Mas só que o médico falou... Ele tinha olhado para a gente e tinha falado assim... Ah, não sei ainda quando ele vai ter alta, porque a gente precisa ver se vai ter evolução. Ele estava dormindo lá, eu esperei todo mundo sair do quarto e fiz o reiki para ele. Me despedi e fui embora. No dia seguinte, mas... Vida, já estou em alta, pode vir me buscar. Então, assim, por mais que às vezes ele não acredite, ou que as pessoas não acreditem, eu sei, eu acredito. Então, eu vou levar. É, você é a pessoa mais importante, né? E para entender o sucesso, eu vou saber. E nisso, nesse meio de campo, a gente pensava em abrir um espaço. Já vinha pensando. E o ano passado, eu pensei em voluntariado. Porque quando se abriam as portas, terminando a pandemia, eu falei... Ah, eu gostaria muito de fazer voluntariado. Então, eu já comecei a buscar isso. E o espaço, eu queria para o meu trabalho mesmo. Sim. Para estar ali como uma fonte de renda. Já que eu tinha mudado de área, eu precisava trabalhar. Sim, exato. Aí, fui e começamos a investir aos poucos, né? Até que conseguimos um lugar legal, um lugar bom aqui em Hortolândia, para poder abrir esse espaço. Ainda tenho, assim, sobre terapias, as pessoas muito confusas, em geral. Mas, a maioria, quando conhece, eu sempre chamo para experimentar. Vem experimentar. Sim, eu faço uma... E quando elas experimentam, aí se abrem para o melhor para elas. Porque aí elas veem que é o melhor para elas. Elas se dão a... Se dão o luxo de fazer. É, mas às vezes tem que sentir, né, Nath? Eu lembro quando eu iniciei o projeto lá no hospital. E foi uma coisa inovadora. Eu aplicando reiki dentro de um hospital, dentro de uma universidade. Muitos médicos, muita gente, né? Assim, muito cartezinho. Principalmente os médicos que ficavam aí, assim, né? É, muito... Do administrativo. Falei, o que essa menina está inventando? Mas eu tinha uma conexão tão grande dessa energia, desse amor, dessa mudança na minha vida. Que eu falei, ah, depois eu vou fazer. E lá dentro já tinha um doutorado. Já tinha uma tese de reiki, sobre reiki, mestrado. E ninguém lia. As pessoas não sabiam que tinha isso. Aí eu falei assim, gente, não adianta só ter o negócio documentado. As pessoas têm que conhecer na prática. Exato. Então, elas iam lá no ambulatório, tudo incrédulo, lá com aquela cara fechada, desconfiada, né? Depois que saíam da sala do reiki, ficavam assim... Era outra coisa. Outra. Elas falavam assim, eu não estou sentindo o meu corpo. Eu estou tão leve. E aí, pronto. Elas foram sentindo. Não adiantava só eu pegar um doutorado ou um documento e mostrar. Aqui, ó. Está no sul, está na OMS. E aí, está aí. Uma informação para elas. Mas sentir o reiki, sentir as terapias é diferente. É outra coisa. É outra coisa. E esse é um dos meus objetivos. Te seguir. Trazer isso para a Hortolândia. Eu quero que a Hortolândia seja imersa nisso e sinta esse tratamento. Esse tratamento em si, no momento que a pessoa está precisando, e um pré, para a pessoa vir a não ter, não precisar. Exatamente. De tratamentos convencionais. Se ela está com sede, adianta você falar para ela da água, do que é composta a água. Vai ser uma informação que não vai entrar. Ah, mas se ela tiver água, ela vai tomar água, vai naçar sede, vai se espaciar. Depois ela vai compreender que tem lá as moléculas de oxigênio e tal. Mas é a mesma coisa do reiki. Então, assim, a parte teórica, depois elas vão atrás. Mas primeiro elas têm que ter esse acolhimento, sentir. E aí, cada um segue o seu fluxo, né? Se quiser precisar mais, se quiser. Mas parabéns aí pela sua iniciativa. Então, você está com o seu espaço. Estou com o meu espaço. Comecei o voluntariado em Ortolândia também. Foi uma coisa que eu queria muito, que era fazer isso para as pessoas gratuitamente também. E aqui, na cidade, o legal de Ortolândia é que eles têm muitos núcleos que têm várias atividades para a população. De ginástica a vários tipos de cursos, assim, sabe? Curso de música, de teatro. Já tinha, nessa unidade, já tinha uma terapeuta que fazia auricoterapia. Ah, que legal! E aí eu fui fazer o que eu pensei. Quando eu cheguei o ano passado na prefeitura, foi justamente para fazer o voluntariado. Com base, eu levei o que já a gente conhece aí em São Paulo, né? Que já está no SUS. Levei, expliquei sobre os piques, a portaria, etc, etc. E todo mundo me assina, o que é que ela está falando, né? Do que se trata. Eu falei, bom, mas o que eu quero é voluntariado. Eu posso me escrever? Olha, há um protocolo. Aqui, aí eu vi, porque eu já tinha visto isso, antes de chegar lá, né? Já tinha estudado antes, pesquisado antes. No Estado, tem as portarias, é liberado, mas cada prefeitura reage e age de um jeito. Eu falei, bom, como aqui ninguém conhece, vamos fazer o protocolo, né? É o que ela pediu. Fiz o protocolo, não chegou nem um mês depois, ligou um rapaz. Ele é ex-vereador aqui de Hortolândia e é um dos responsáveis por esse núcleo, é o Viva Mais. Então, ele chegou, me ligou, me se apresentou, olha, meu nome é John Lennon, etc, etc, etc. Eu vi que você fez isso. Eu falei, ah, sim, tal, eu gosto de ser voluntária. Acho que você se encaixa aqui, no espaço. Quer vir conhecer? Fui, conheci, ele me explicou, me deram um espaço para trabalhar, com maca, mesa, tudo direitinho. E falou para mim, você escolhe o horário que você quiser, o dia que você quiser, está aberto a você. Olha que maravilha. Não pensei duas vezes. De tal, horário tal. E mergulhei de cabeça. Comecei com uma reflexoterapeuta lá e fui passando para as pessoas, aplicando o reiki nas pessoas também, lá dentro. E é uma das propostas que eu quero levar para a Secretaria da Saúde em Hortolândia. Esse é um dos meus princípios, é chegar na secretaria e falar, porque foi o primeiro intuito e eu não esqueci. Nesse espaço, eu já tenho um ano e meio, lá no Viva Mais, como voluntariado. E sempre falando para as pessoas, sempre orientando as pessoas, ministrando as pessoas e levando. Tanto que muitos pacientes que passaram, eles depois falam assim, Matilde, me mandam em off. Sabe, estou passando por tal problema, ou às vezes um parente, um amigo. Por favor, você envia um reiki. Olha. Eles não estão, porque como tem fila de espera, para ser atendido pelas terapias nesse espaço, muitos não podem voltar, porque a fila está muito grande e eles vão ficar lá no fundo. Né? Esperando. Então, assim, se fosse uma coisa mais integrada na saúde daqui, de Hortolândia, seria diferente. Eu tenho, junto nesse espaço, olha que maravilha, eu tenho uma UBS do lado e um hospital lá próximo. Olha que maravilha se fosse tudo integrado. Já pensou? É o que eu faço dentro do hospital, porque assim, elas estão muito ainda voltadas para a unidade básica de saúde, né? Ali como porta-dentrada do sistema. Mas, se eu tenho um paciente no hospital, que está hospitalizado por alguma questão, quando ele estiver alta, eu, como enfermeira, como orientadora ali, educadora em saúde, já vou orientar, ó. Vai para a sua UBS, veja se lá já tem uma unidade de prática educativa. Exato. Vai agregando. Veja lá o que tem. Ah, enfermeira, mas eu não gosto de tal prática. Tá, mas faz a meditação. Tem o reiki, tem a yoga, tem a auriculo. Então, as UBS, tem que dar esse leque, né? Essa alternativa. E as pessoas têm que entender o que significam as terapias integrativas e complementares. Que não tem a ver, muitos pensam que é ligado à religião. E não tem a ver com religião. Não é. Eu vim há cinco anos batendo nessa tecla. Eu sou evangélica, venho de alinhada evangélica, de teologia, queria ser missionária. E eu vejo que o reiki, todas as terapias, são tratamentos complementares. Complementares. É. Exatamente. Foi o que Deus nos deixou para fazer. Nos deu capacidade física, mental, intelectual para isso. Nos deu essa energia para isso. Então, nós precisamos usar. Precisamos trabalhar. Trabalhar. Esse é um mito, principalmente no nosso país, que é um país religioso, né? Para as pessoas voltarem a se abrir que isso não se trata de uma religião. Nós não estamos querendo doutrinar ninguém para nos seguir. Muito pelo contrário. Nós queremos apenas levar essa pessoa à liberdade de conhecer matéria de terapias que vão fazer dela evolução. Exatamente. Se empoderar, né? Também poder. Exatamente. Se precisar de um autocuidado, sem ficar na defesa do sistema. Ah, eu vou para o médico. Ah, eu vou ali para a enfermeira. Eu vou ali. Não. Agora eu tenho uma técnica. Eu já sei meditar. Vou chegar na minha casa. Todo dia separar um horário. Fazer minha meditação. É isso, reiki. Exatamente. Separar um tempo para mim, para viver. E aí, ver que a vida não é uma doença mental eterna. Porque, infelizmente, a ansiedade, os três, as síndromes do pânico, etc. São, como é que posso falar assim? Uma doença que está se tornando, por exemplo, de geração em geração. Exatamente. Agora, cada ano. Passa cada ano. Você vê até as crianças, assim. Então, é uma coisa que se a gente puder orientar os nossos jovens. E eles forem passar isso adiante. Fazer, né? Você chegar numa escola, começar a praticar ali uma yoga. Exato. Com a pessoa que aprenda o reiki, aplica o reiki na sala de aula. Exatamente. Antes de começar a sua aula. Vai ser muita coisa. Toda escola também, eu acho que deveria ter um núcleozinho ali de práticas. De práticas integrativas, exato. Tem que ter. Eu creio que isso aí é o futuro, né? Porque a gente ainda está muito na saúde. Se a saúde está desse jeito, engatinhando, hein? Imagine chegar ao ponto de ter isso nas escolas. As escolas, as empresas. As escolas, as empresas, exatamente. É, isso também é uma dica. Além de procurar a área da secretaria aqui, procurar as empresas. Aqui, ontem já tem grandes empresas. Isso. E ir lá e dar uma palestra, né? Explicar o que são as piques. Porque isso já é uma diretriz da Organização Mundial da Saúde. Exato. Que vem fomentando. Então, está na hora das pessoas acatarem. O que é que... Que existem países evoluídos, né? Muito mais. Gente que já... O SUS já cobre reiki. Na Irlanda, eu fiz uma live no começo do ano, no meio do ano, com a Helena Angelini, né? Que é uma cantora, terapeuta. Ela mora na Irlanda. E ela também é reikiana. Ela falou, Adri, aqui na Irlanda, se a pessoa é vinculada, né? Como se ela fosse uma associação de reiki. Vinculada nessa associação. Ela é mestre em reiki, terapeuta reiki. E é vinculada nessa associação. Então, como se fosse um conselho, né? Aqui no Brasil, seria de enfermagem. Enfim, a Associação Brasileira de Reiki. O plano de saúde cobre o tratamento. Pago para a lei. Olha que maravilha. Isso na Irlanda. Na Alemanha, também é muito utilizado. E Portugal. E aqui no Brasil, as pessoas vêm como religião, vêm como paz. É, como tudo, tudo. Tudo. Menos o intuito. Menos o intuito. Que é a ferramenta para a libertação. Para a libertação, né, Matilde? A pessoa ser livre da essência dela. Para se expressar. E com a consciência tranquila. Ai, gente, eu amo. É, se eles souberem. Eles precisam conhecer. Precisam conhecer. Exatamente. Bom, então você teve aí uma grande evolução, né, Mar? Aí migrou do corporativo. Entrou nas terapias integrativas. Foi aí com o seu espaço. Foi muito. Foi com o espaço. E aí, levou-me diante do jeito que eu posso. Principalmente com, como que eu posso dizer? Com o voluntariado. Que eu acho que isso foi muito importante. Porque tem muita gente que não pode, por exemplo, ir no meu espaço, né, pagar ou participar. E com o voluntariado eu consigo chegar adiante. Consegue chegar. E levar essa mensagem para ela. E levar essa mensagem, exatamente. Então, assim, eu fico grata com os depoimentos das pessoas. Né, que isso é muito importante. Você ouvir das pessoas te agradecendo quando termina. Não tem preço, né? Não tem preço. É, é mágico. Eu também, voluntariado, menina. A gente fica assim. Não tem preço. Eu falo assim, ai, meu Deus, hoje eu faço duas vezes por mês, né? Hoje eu vou voluntariado. Mas todos os trabalhos que eu faço. E aí, eu saio do plantão e falo assim, agora eu vou para o voluntariado. Eu falo assim, ai, meu Deus, hoje eu vou para o voluntariado. Aí, chego lá até um pouco cansada, às vezes, né? Com o plantão. Nossa, quando eu entro lá, que energiza a sala do reiki. E começa a atender as pessoas. Nossa, bem bonito. É outra coisa. Tão boa. E daqui a pouco a hora passa. Já é hora de encerrar os trabalhos. Exatamente. Você fala, nossa, mas eu só tenho isso. Nossa, já acabou de ter mais ninguém. Porque é muito gostoso dessa troca, né? De ser um canal, de ajudar. De ser esse canal e ajudar. E assim, as pessoas pensam que fazer um voluntariado independente da área é uma coisa que vai te levar um tempo excessivo e que não vai dar. Muito pelo contrário. Aquele é o momento até para você. Terapia para você mesmo. Você está se tratando também naquele momento. Você está presente ali, cuidando de alguém. Tira o foco dos seus problemas, das suas coisas. Quando você sai dali, parece que as coisas já se resolveram, né? Já não tem aquele peso que tinha antes. Exatamente. É muito bom. É muito bom. Eu só tenho que agradecer, principalmente, por ter sido o ano de 2023 muito produtivo em relação a todas essas práticas integrativas que eu sei que eu vou conseguir colocar em a família também. E conte comigo aí. Conte com você. Ah, sim. São dias, é claro. É. Se precisar ir. São dias não. Carrego a minha veste daí de São Paulo para cá. A gente faz uma palestra, abre parcerias, né? A gente tem muita prática do projeto sendo oferecidas online. Então, a pessoa só precisa do celular, do computador ali que tem o Wi-Fi. Exatamente. E ela vai aprender a praticar yoga, meditar. Todos os dias a gente tem, assim, terapeutas, né? Pessoas que estão assistindo para levar esse vento lá. Então, é muito lindo todo esse movimento, né, Matheus? Todo esse movimento, com certeza. Viu aí, em prol das PICs, né? Sou grata, muito grata a você, a Mirinha, por me levar por esse canal de conhecimento também. Quem diria? Nós duas que trabalhamos numa empresa de uma área que, hoje em dia, quem trabalha não quer sair porque acha o máximo, que é a área de TI. Tecnologia de informação é o máximo? Sim, sem o grupo de tecnologia de informação, hoje em dia, muitas coisas a gente não faria. Os cientistas da área, os profissionais da área, que precisam de nós. Então, um clamor aos profissionais da área de TI. Venham conhecer o reiki também. É isso, eu falo reiki para todo o meu canal aqui. Para todos. Você não precisa ser um terapeuta, porque quando a gente fala do reiki, as pessoas pensam que ela tem que ir até o último nível do reiki, ser um terapeuta, ajudar o... Ser um terapeuta, exatamente. Você pode ir até o nível 1, que é o autocuidado. É você aprender a ferramenta para você se auto-aplicar. E aí, se você sentir o chamado, você vai para o 2. Se sentir mais uma vez, vai para o 3. Se sentir como um terapeuta. Mas o importante é você se tratar, você se auto-equilibrar, se harmonizar, praticar os princípios do reiki. Porque só praticando os princípios, você já consegue uma transformação incrível na sua vida. Com certeza. Com certeza. Agradeço muito a vocês. São pessoas, assim, excepcionais. E que eu sei que vocês vão conseguir também muito sucesso nos pensamentos, entendeu? E no levar ao próximo isso aí. Com certeza. Com certeza. É muito gratificante. E cada aluno, né? Cada pessoa, assim, que a gente conversa, que vê essa transformação, isso só solidifica ainda mais, né? Que a gente está no caminho, que a gente está cumprindo aquilo mesmo que a gente tem. Exatamente. Porque é mágico. Você... Eu já atendi várias pessoas, assim, com reiki, de me ligar, falar Ah, Edri, eu quero morrer. Edri, minha vida não tem sentido. Ah, aí eu olho para aquilo, aquilo para mim... Eu falo assim, como pode a pessoa querer morrer? Não é possível, gente. A vida é tão, né? Eu penso... Tão leve. Tão leve. E aí eu pego os dados, converso com os terapeutas, a gente faz ali, né? Um reforço, dependendo de outra terapia junto. Aí um dia, depois, dois, a pessoa liga. Nossa, eu estou bem. Ah, obrigada. Agradeço aos terapeutas. Ah, gente. Isso é maravilhoso. Não tem preço. Sinceramente, não tem preço. Não tem preço, né? É muito bom. Voluntariado é... Sei lá, é a gente praticar mesmo a nossa revolução diária, né? É o nosso viver diário. Exatamente. Exatamente. Gente. Ai, Má, olha, eu amo esse sistema de reiki, de prática de integridade. Se eu pudesse, o bom, assim, quando eu converso com outros terapeutas, é ouvir a mesma coisa deles. Então, assim, é saber que estou num caminho certo. Isso é isso. Pra mim, não tem preço. Esse caminho da paz interior, né? Exato. Exato. Às vezes eu estou lá no hospital, rindo, agradecendo, feliz. As pessoas, eu não sei. Como você vai usar droga? Não é possível? Já falaram isso pra mim. Como é que pode a pessoa ser feliz o tempo inteiro assim? Tudo tá bom, gratidão, sabe? Isso é reiki, isso é floral, sabe? Energia nacional. É, dá até pessoas que falam assim... Vem cá. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você fumou maconha? Não, você me perguntou também se eu fumava maconha. Eu paro, eu falo, olha, eu me chumei. Não faço ideia qual é a ração da maconha. As pessoas que eu já vi fazer isso, eu não vejo que elas sintam paz. Eu vejo que elas saem desse momento, terra, pé na terra, e ficam vagando. Aquela mente vagando. Eu não tenho minha mente vagando, minha mente tá aqui. Tá presente. Exatamente. E muito presente. E muito presente. O que eu posso dizer pra você é, essa paz, essa tranquilidade, eu fui atrás. Eu fui buscar. E uma das coisas que me ajudou foi o reiki. Foi saber que tem terapias que podem me trazer isso. Exatamente. Mas você falou uma coisa importante. Ir atrás. Ir atrás. A gente tá muito acostumada a querer que o outro resolva. Faça. Exatamente. Vou correr, vou descer na igreja, vou me ajoelhar, porque alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou num centro de espírito, alguém vai passar um passo. Ou eu vou num centro, um bandista, alguém vai fazer tal coisa. Não. A gente vai ter que pegar. Por que depender? Por quê? Porque não ser independente, se emancipar quando a gente morar. Se Deus deixou isso pra nós. É. Porque ele deixou isso pra nós. Tá isso, gente. É só acessar. Eu, quando eu morava com os meus pais, eu não via a hora de fazer 18 anos pra sair de casa, viver minha vida, ter minha independência. Naquela época era muito comum. As moças casavam cedo. Todo mundo ia ter suas vidas. Hoje parece que tá ao contrário, né? Muitas vezes... Já tá o rumo daquele daqui, daqui a pouco não vai ter mais cidadões. É, são os velhinhos. Então é isso, gente. É procurar esse independente, esse autocuidado. Esse autocuidado. Porque qualquer lugar que a gente frequentar, não é que a gente não deva. Vá. Se o seu coração pede pra você frequentar algum lugar, vá frequente. Faça parte. Mas se cuide também. Se cuide também, né? Eu gosto muito do filme Matrix, que tem uma cena que o Morpheus fala pro Neo, né? Que ele mostra o caminho, né? Tô te mostrando o caminho. Mas você vai ter que trilhar. E é isso que você falou. A gente tá aqui mostrando caminhos. Mostrando... Exatamente. Agora você vai ter que fazer a tua... O movimento. O movimento. De ter uma sessão, de fazer um curso. De se cuidar. A gente tá aqui, ó. Nesse canal aqui eu tenho mais de 300 vídeos que eu falo. Relato de caso. De tudo que eu já vivenciei. Então tá aqui. Agora cabe você ir fazer seu experimento. Não é, Matilde? A gente já perdeu o nosso. Estamos colhendo... E eu espero que as pessoas possam realmente buscar. Buscar. Então é isso que eu penso. Que possam realmente buscar. É por isso que eu não me canso. Tô sempre aí divulgando. Porque eu sei que muita gente ainda não conhece o caminho. Então eu me proponho a ensinar o caminho. A mostrar. Agora até aqui. A mostrar. É como o processo. Eu acho que o próximo vai ser esse. Ensinar. Não só... Quem sabe? Quando eu fiz o reiki, como eu te falei. Meu intuito era só ser terapeuta. Ajudar ali no hospital os pacientes e colegas. Aí veio a pandemia. Na pandemia eu não podia mais aplicar reiki presencialmente dentro do projeto. Porque eu falei, e agora? A gente foi pro online. Só que aí o que eu percebi? E aquelas pessoas que estavam na dependência. De a cada 15 dias receberam. E instalar. Então, aí acabou. A pandemia tá lá. E ela não vai poder mais receber. Aí foi quando veio o estalo. Quando veio o convite da Miriam. Da gente criar o curso. Porque o curso a gente vai ensinar a pessoa a se auto-aplicar. Exato. Então, chega uma hora que não adianta só dar. A gente dá. A gente mostra. Pra ela sentir. E fazer um movimento. Agora você não vai poder ficar a vida inteira só indo lá aplicar. Só indo lá aplicar. Porque senão ela cria aquela dependência. De falar. Ai, agora eu tô lá. Ah, ela tá lá. Vou lá receber. E ela não tá fazendo nada por ela? E se um dia você encerrar o projeto aqui pra fazer outro? Exatamente. Né? Você tem que deixar o quê? Ela pronta pra se virar. Você tá mostrando ali o caminho agora, filha. Corre atrás. E faça. E faça. É como eu. Tô lá cinco anos no hospital. Mas eu não sei até quando eu vou ficar. E se amanhã ou depois eu sair? Né? Descer lá o recado. Descer o legado. Cada um. Pra outras pessoas, exatamente. Completar. Completar. Não somos eternos, então. Exatamente. O povo, às vezes, que é uma zona de conforto. Ah, tem todos. A cada quinze eu vou ali e recebo. Tá ótimo. Não preciso fazer nada. Mas, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã, né, Mar? Exatamente. A gente não sabe como que vai vivenciar o futuro. Então. Isso. E sem contar, né, Matilde, que assim, o reiki, as terapias, é tão divino. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você se cuida, você cuida do outro, você cuida do ambiente, como você serve pra você, serve pros seus animais, serve pra neto, serve pra marido, serve pra amigo. À distância. Qualquer pessoa te liga. Matilde, eu não tô bem. Onde você tá? Me dá teu endereço. O nome completo. Senta aí que eu bebi a reiki. Pronto. Exatamente. Isso que é o importante. É. É. É, tá presente, não presencial também, mas presente a todo momento, em qualquer lugar. Levando. Levando. Bom, Márcia, estamos aqui há quase 40 minutos a esse live. Eu vou abrir aqui pra você, né? Obrigada. Vai sair uma mensagem, né? Pra as pessoas. Também deixar teu Instagram novamente. Quem quiser ir contratar seus serviços lá em Hortolândia, como que faz, né? Como que ela vai fazer pra acessar teu trabalho. Então, o espaço é seu aí, viu? Eu tô... Eu agreguei Hortolândia e região, né? Eu falei Sumaré aqui do lado, até Campinas, porque Campinas é 20 minutos daqui, dependendo da região, é até menos. Eu tô bem do lado de Campinas. Então, Hortolândia, Campinas, Sumaré, Montemor, né? Cidades que estão próximas, venham conhecer o Espaço Padma. Nele você vai encontrar duas terapias que eu acredito, que eu estudei, que eu busquei pra melhora. Foram coisas que eu fiz, que eu vi em mim, esse momento de luz. Eu sou grata a Deus por ter permitido conhecer, muito, muito grata mesmo. E quero, quero ser um canal de luz pra essas pessoas, quero trazer pra essas pessoas muito mais. Quem sabe um dia eu possa ser igual a minha mestre Adriana Macedo e passar a ensinar essas pessoas. Por enquanto, eu posso praticar pra essas pessoas, lá no Espaço Padma, é arroba e Padma Terapias. As pessoas podem entrar no Instagram, tem o endereço, que eu tô localizado no Centro Comercial Metropolitano, em Hortolândia, e o telefone também. Então, venham conhecer, vocês não sabem o quanto que vai ser benéfico pra você, como ser humano, como pras pessoas em geral ao seu redor. É você, como a Adriana falou, poder enviar o reiki pro local que você quer, né, pro local que você vai estar e você vê a transformação, vê a paz, vê a harmonia, vê a alegria, vê as pessoas modificadas. E é isso que nós precisamos, de paz, de alegria, né, de transformação. Muito obrigada, viu, Dri, pela oportunidade de falar e de dizer o quanto foi importante. Nossa, sem falar. Pra minha vida. Eu que agradeço. Essa conexão. Agradeço e o mérito é todo seu, porque você pegou conhecimento e praticou, né, praticou. É isso. O reiki não tem segredo. O segredo é se conectar, se auto-aplicar e deixar ele fluir. E viver, exato. É o só por hoje, é o só por hoje. É o só por hoje, exatamente. Vem toda a transformação, né? Com certeza. Olha, eu desejo aí muito sucesso, muita luz, muita experiência pra você, pro seu espaço. Lá pro pessoal do... É um canal de luz, né, que está lá em Ortolândia, que vem pagando o reiki. E eu só tenho gratidão mesmo na sua vida, porque o reiki é poder fazer com que cada ser humano acenda a sua luz, né? Não é só o outro que tem luz, só os mestres lá. Não, gente, todo mundo é dotado desse potencial. É que muitas vezes a gente passa pela vida sem acertar. Mas quando a gente encontra ferramentas, pessoas... E pode, exatamente. Não deixe passar. Não deixe passar. Então, assim, estar vivo é uma oportunidade única, maravilhosa, pra gente poder acessar tudo isso. Às vezes tem gente que tá aqui a vida inteira, sabe tudo sobre o outro, não sabe nada sobre ele. A vida do outro é uma importância dele, não. Depois que eu conheci o reiki, foram, assim, seis anos. Não vou dizer de enclausuramento, assim, né, de vida social, nada. Tenho minha vida social, minhas coisas. Mas eu tirei aquela atenção do externo e você pra mim. E não é egoísmo. Eu falei, não, peraí, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber lidar com as minhas emoções, com as minhas sombras, me equilibrar, pra poder ajudar o outro. Exato. É, vai ajudar se a gente não se conhece, não sabe... Pra ver a prosperidade em si próprio. Em si próprio, exatamente. Eu vendo a mudança em mim, eu vou estar apto pra auxiliar o outro, auxiliar, porque ele quer... Exatamente. Né? A gente está aqui e começou com esse auxílio aí. Com certeza. Através das terapias. Olha, muito feliz. Gratidão. Obrigada, Adri, obrigada. Eu também. Com o convite. Eu os abençoo. Até as próximas lives. Até as próximas. Um beijo. Com muito mais. Beijo, Adri, fica com Deus. E aí, fica com Deus. E aí, fica com Deus. E aí, fica com Deus.